Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pro vídeo de hoje vai ser de uma receitinha de uma torta salgada de liquidificador E minha receita de hoje vai ser usando sardinha Vou mostrar alguns dos ingredientes que eu tenho por aqui E o que eu for acrescentando eu vou falando com vocês no decorrer do vídeo Eu tenho aqui cheiro verde, cebola, tomate, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de óleo Deixei uma xícara aqui para a gente fazer a medida do leite Tenho aqui um sachê de milho e ervilha, duas latinhas de sardinha e três ovos, tá bom? Vamos começar colocando aqui os temperos da sardinha Para a gente estar fazendo o recheio da nossa massa Por último a gente vai estar batendo a massa no liquidificador Vamos começar, gente, pegando aqui uma tapaué, né? E colocando a cebola e o tomate Tem pessoas que fazem isso já direto no fogo, né? E eu costumo fazer desse jeito Aí aqui também a gente já vai colocar o milho e a ervilha Eu já tirei aqui, gente, a conserva, né? Joguei uma aguinha E vou misturar aqui Quem quiser colocar a azeitona também pode estar colocando, tá? Eu não gosto muito de azeitona Mas eu não vou pôr Aí aqui eu vou abrir as duas sardinhas para colocar Já volto com vocês Aí você despeja e vai já triturando a sua sardinha, tá, gente? Eu comprei a minha com molho já, tá? Tem gente que gosta de tirar o molho Eu prefiro deixar porque dá um saborzinho a mais Já fica mais temperadinho Tá aqui Aí você já vai dando uma trituradinha aqui Pode ser com a faca Ou com a receita da colher Aí você já vai misturando Tudo E já pode jogar também o cheiro verde Antes de vocês começarem, gente, preparo Vocês já ligam o forno de vocês A temperatura de 180 graus Por 15 minutinhos Para ele ir esquentando Agora vamos para a nossa massa Aí, gente, aqui no nosso recheio Também a gente vai colocar o sal, tá? O sal é a gosto Coloca só um pouquinho de sal Para não ficar muito salgado, tá bom? E aí você dá uma misturadinha novamente Tá um cheiro tão bom Agora eu vou reservar aqui E a gente já vai para a nossa massa Aqui no liquidificador, gente A gente vai colocar os três ovos Você certifica se não está ruim, tá? É melhor estourar em um copo Para vocês não perder a receita de vocês Coloquei os três ovos Aí aqui eu já vou colocar o óleo Uma xícara de óleo Já vou colocar duas xícaras de leite Essa minha xícara Ela tem 200 ml Aí eu vou dar uma batidinha aqui Agora, gente, eu vou ligar O liquidificador E vou Agora, gente, a gente vai ligar aqui Vai abrir a tampinha E vai colocando a farinha aos poucos E vai abrir a tampinha E vai abrir a tampinha Aí com o auxílio de uma colher Vocês vão mexendo, tá? Para desgrudar do lado Do liquidificador Mas a minha até que não grudou, tá? E aqui também a gente coloca Um pouquinho de sal Lembrando a vocês Que se a farinha de vocês Tiver fermento Vocês não colocam o fermento Se a farinha de vocês não tiver Pode colocar uma colherinha de fermento A minha já contém fermento Então por isso que eu não coloquei Vou bater mais um pouquinho Massa pronta Agora é a hora da gente montar A nossa A nossa torta Primeiro você coloca Um pouquinho de massa No fundo da assadeira A minha massa já está untada E farinhada, tá? Aí vocês colocam Um pouquinho da massa No fundo da assadeira E vai ajustando Com o auxílio de uma colher Essa minha assadeira Ela é um pouco grande, tá? Eu não sei a medida dela Mas ela é daquelas assadeiras grandes Aí eu dou uma batidinha Pra sair as bolinhas de ar, tá? E venham aqui com o nosso recheio E vou colocando aqui Coloquei todo o recheio Agora a gente vai colocar O restante da massa que sobrou, tá? Vamos levar agora pra assar, tá? Meu forno está com a temperatura De 180 graus Aí daqui a uns 30 minutos Eu venho olhar como é que está Com o garfo, né? Enfio o garfo Vejo se sai limpinho Se precisar eu coloco Mais um pouquinho no forno Bom, gente E a torta já está pronta Tá bom? 45 minutos no forno 180 graus E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Daniel? 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 E aí, Daniel? Ficou bom.